da rolha o que foi? puxou a pontinha, tirou da cabeça tirou a proteção e agora sim, é só enfiar com movimentos sutis para não destruir a rolha vai até o fundo aí apoia aqui e puxa numa só não, calma que travou um momento ali calma que travou um momento foi saiu meio torto né, ta meio torto pra esquerda não ta? olha aqui assim, estava bem, ok eu sei que a cor que vem, eu vou tirar